Seu irmão fez uma viagem e ao falar tu sai sem fim Seu irmão fez uma viagem e ao falar tu sai sem fim Eu vi gente em casa era com falta de obediência Eu vi gente em casa era com falta de obediência Seu irmão fez uma viagem e ao falar tu sai sem fim Seu irmão fez uma viagem e ao falar tu sai sem fim Seu irmão fez uma viagem e ao nosso mestre respeitado A sua desobediência é grande está em toda a humanidade E a desobediência é grande, está em toda a humanidade E o nosso Mestre está hoje, aqui dentro dessas mãos E o nosso Mestre está hoje, aqui dentro dessas mãos Vamos todos trabalhar, e ao nosso Mestre obedecer Vamos todos trabalhar, e ao nosso Mestre obedecer Não obedecer ao presidente, todos nós vamos sofrer Não obedecer ao presidente, todos nós vamos sofrer Cada um tem seu lugar, conforme o remerecer Cada um tem seu lugar, conforme o remerecer Se souber trabalhar, e não quiser se engrandecer Se souber trabalhar, e não quiser se engrandecer Meus irmãos, eu estou contando, como o Mestre me ordenou Meus irmãos, eu estou contando, como o Mestre me ordenou Eu digo é porque, e meu Mestre me mostrou Eu digo é porque, e meu Mestre me mostrou Eu digo para mim, e não Merry ver E meu Mestre me diz, olha Céu Eu digo é porque, para mim, o Mestre me diz Legenda Adriana Zanotto